Estamos te convidando para participar de uma exposição no Centro Cultural de Itapetini, na Praça dos Alores, centro financeiro da cidade. Veja bem, vocês vão conhecer os trabalhos do Juracim Fernandes, professor e diretor do ateliê Arte da Vida, também artista da diocese de Itapetini. Ele não morreu, o artista da diocese está à sua frente. Como vocês podem ver, uma das obras da nossa diocese, Itapetini, nossa matriz, nossa senhora dos prazeres, vista aérea. Aqui vocês vão conhecer os trabalhos que outros alunos também se preparam para faculdades. Nós preparamos todos eles para exames de aptidão em meses singulares. Você vai receber um ticket desse e a partir daí estará concorrendo a não-tumbo, duas obras de arte. que será sorteado no dia 21 deste mês, novembro de 2016, às 17 horas, aqui no Centro Cultural. Nossa parte do lado cultural Itapetini. Música 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 Legenda Adriana Zanotto